Eu lembro que uma vez o meu avô me contou uma história de que nessa época do Sarney, nos anos 80, você tinha traficante de chocolate. Pelo seguinte, né, eles começaram a tabelar o preço do chocolate, aí o que aconteceu com o chocolate? Ele foi ficando cada vez mais fino a barra, com cada vez menos cacau, foi ficando um negócio horrível, e uma hora não tinha mais como ficar mais fino naquela barra. Então o pessoal deixou de vender no mercado, aí você queria comprar chocolate, e você no seu traficante mais próximo, o cara era um mercado paralelo, falava, tudo bem, te vendo por tal preço. Perceba que esse tipo de medida transforma uma troca entre duas pessoas pacíficas, uma troca voluntária e um crime. É bizarro.